Dando continuidade aos debates, a gente vai dar início à mesa redonda às nanotecnologias e suas interfaces com a biotecnologia e o meio ambiente, a gestão necessária dos riscos. Para tanto, primeiro, quem vai falar é a professora doutora Thaisa, aqui do nosso programa de pós-graduação em Direito, depois o professor doutor Delton e, ao final, o professor mestre Ayrton. A gente vai seguir a mesma sistemática dos outros dias, cada um vai falar há cerca de 20 a 30 minutos, e a gente deixa o tempo final para as perguntas e para as intervenções. Eu vou apresentar rapidinho os três professores, acho que desde já. A professora Thaisa desenvolve as pesquisas dela aqui no PPG. Ela é coordenadora do grupo chamado Biotec Jus. Ela vem trabalhando com... bastante com biotecnologia e também com a parte de direitos humanos e direitos de gênero também. O professor Delton trabalha com direito ambiental, principalmente, ultimamente, trabalhando com dano ambiental futuro e com direito dos desastres. E os trabalhos deles têm sido fonte de inspiração de vários outros trabalhos dentro do PPG, inclusive do meu. Então, me sinto muito honrada também de estar aqui do lado dessas pessoas, dividindo essa mesa. E o professor Ayrton trabalha na Universidade de Caxias e também vem desenvolvendo, já há um tempo, alguns trabalhos junto com o grupo de pesquisa do Jusnano e é orientando de doutorado do Wilson também, trabalhando com a parte de nanotecnologia e de regulação. Boa tarde a todos. Então, agradecer, primeiramente, o convite na pessoa do professor Wilson e parabenizar por esse evento aos professores Wilson, professor Paulo Roberto Martins, que a gente sabe o custo que é, o trabalho que dá organizar um evento que, pelo que a gente tem percebido, o perfil de participantes altamente qualificados, técnicos, especialistas no assunto. Então, o meu agradecimento e os meus parabéns pela organização do evento e por poder participar e dialogar um pouco com vocês. falando um pouco do meu lugar de pesquisa e de fala, eu tenho formação integral em direito, então, vou falar do direito e o olhar vai ser um pouco para o direito. E aí eu acho que o importante aqui, talvez depois da minha fala, a gente discutir e ouvi-los um pouco também acerca das percepções que vocês têm, eu imagino que a maioria aqui não seja do direito, acerca do nosso papel, da nossa função, dos desafios que nós temos que enfrentar, das principais dificuldades, porque algumas posturas que a gente identifica no direito são mais ou menos recorrentes, a gente pode identificar um padrão. Então, um pouco é nessa perspectiva que vai ser conduzida a minha fala aqui. Eu radicalizei um pouco, em geral eu apresento com PowerPoint, eu estava pensando em uma apresentação sobre biotecnologia, que é a minha área de pesquisa, e refletindo um pouco sobre esse evento, sobre o evento maior no qual esse evento também está alocado, que é o evento do Instituto Humanitas, que fala sobre sociedades tecnocientíficas, eu fiquei me perguntando sobre como otimizar, ou como melhorar esse processo de aproximação, de diálogo entre o direito e a biotecnologia, a nanotecnologia, de modo a apresentar resultados concretos. Como tornar, digamos assim, a produção do direito, seja através de processos legislativos, seja através de decisões judiciais, seja através da doutrina da produção científica propriamente, como melhorar esse processo de produção jurídica a partir do impacto das novas tecnologias, mas um processo de produção que seja relevante e eficaz, de fato. A gente sabe que... E aqui, portanto, um olhar bastante crítico para o próprio direito. Por isso que, como eu comento aí antes, vai ser muito importante as percepções de vocês. Isso aqui é uma fala que está em construção, está em reflexão, talvez diante de tantos colegas aqui que já estudam isso há muito mais tempo. Posso parecer bastante simples, mas acho que, na verdade, também é uma ideia de promover ou estimular um determinado caminho a ser trilhado pelas novas gerações de juristas, de pesquisadores, de alunos que se interessam pelo tema. A iniciativa do professor Wilson, aqui no PPG da Unicinos, vocês podem imaginar, já devem ter percebido isso, gerou uma série de impactos e produtos nesse campo, do direito e nanotecnologia. A gente pode pensar mais amplamente em biotecnologia. Então, acho que é um pouco pensando nesse contexto, no nosso campo, no campo da pós-graduação, na aproximação com o processo legislativo, é que vai ser conduzida um pouco a minha fala. Então, de alguma forma, como fazer com que o direito se aproprie adequadamente dos avanços e desafios oriundos da biotecnologia ou nanotecnologia, de modo relevante e eficaz, promovendo o avanço da ciência e a democratização dos seus resultados e produtos. Quando a gente pensa em democratização, seria interessante pensar que tipo de democratização, o que eu poderia agregar aí como... que democratização é essa que eu quero? Uma democratização participativa? Uma democratização, aspas aqui, segura desses resultados? Uma democratização social? Quer dizer, acho que isso também é algo que talvez a gente poderia pensar. Então, eu tentei sistematizar com alguns pontos. Então, são dez pontos que são direcionados aos juristas. Então, por isso que eu acho que vocês aqui seriam grandes, importantes interlocutores nesse diálogo. Primeiro, talvez o primeiro pilar, o princípio que a gente poderia pensar. A todo e qualquer jurista que se aproxime e que se proponha a estudar ou pensar a regulamentação desses impactos. Evitar uma postura polarizada, tecnófila ou tecnófoba, em relação à biotecnologia ou à nanotecnologia. Acho que esse é o primeiro ponto. Levando a sério, efetivamente, os fatos biotecnológicos. Existe um livro no direito que é muito conhecido, do Orkin, levando os direitos a sério. E eu acho que aqui é levar não apenas os direitos a sério, mas levar a sério, efetivamente, essas inovações e o que aparece do ponto de vista da tecnociência. Eu digo isso porque a cultura jurídica é muito ensimesmada. O processo de produção do direito, ele enxerga as suas normas em si como se ele fosse autossuficiente. E isso, de alguma forma, a gente vai reconhecer em leis que foram tecnicamente apropriadas por interesses políticos ou econômicos, em leis que ignoram, muitas vezes, esses processos de... os avanços tecnológicos propriamente, em leis que não conseguem sistematizar minimamente esse espaço científico, que ou são pontuais ou que... E que, portanto, muitas vezes, se tornam uma lei de gaveta, uma lei irrelevante, uma lei que já nasce, a gente poderia dizer assim, atrasada, porque carece de uma renovação, de uma revisão, o que não é incomum acontecer aqui no Brasil. Então, talvez, a proposta de uma efetiva... Como o professor Nicolas Rose, eu não sei se alguns assistiram na sua conferência, sugeriu a ideia de uma parceria, propriamente. Vejam, nós, do direito, estamos, muitas vezes, alheios a esse cenário que, para muitos de vocês, é o cotidiano. Então, como introduzir esses profissionais, sejam magistrados, sejam professores, sejam, enfim, advogados nesse campo. Segundo elemento. Reconhecer a necessidade de pesquisas transdisciplinares que efetivamente superem as barreiras de comunicação dos códigos técnicos e comunicativos entre as chamadas ciências duras e sociais. Dizer isso também é uma certa obviedade, e algo que já vem se tentando fazer. Eu acho que, daí, aqui, entra o terceiro item, que é como realizar isso. E me parece que a gente só consegue superar essa barreira da comunicação entre campos muito distintos do conhecimento. A gente vem conversando aqui com o professor Roberto, ele vem falando que a gente está no campo da nanotecnologia porque a gente não dá conta, não tem pé. E, efetivamente, do ponto de vista técnico, as terminologias, o acesso ao conhecimento, a necessidade de verticalizar as nossas pesquisas, de aprofundá-las, etc., nos toma um tempo tal, e a necessidade de nos apropriarmos um pouco também desse vocabulário, desses códigos, muitas vezes impede com que a gente consiga se comunicar de fato, e não simplesmente uma fala esquizofrênica, em que só eu me ouço, não consigo efetivamente trocar informação. E aí eu acho que, para isso, é fundamental fomentar as parcerias entre grupos de pesquisas transdisciplinares. que os grupos de pesquisas ou que os institutos de pesquisa não sejam compostos majoritariamente por técnicos ou majoritariamente por advogados, que, efetivamente, isso se compõe de uma maneira transdisciplinar. Se a gente for olhar comissões nacionais que avaliam tecnociência ou tecnologia, a gente tem o exemplo da CTN Bio e outros, a gente realmente vai perceber que, por mais óbvio que isso pareça, concretizar esse tipo de parceria é efetivamente um desafio. De modo que a gente possa perceber, a partir dessa troca real, inter ou transdisciplinar, as facetas que autores como José Noves vão mencionar, que são antológicas, epistemológicas, de modos de vida, ecoambientais, enfim. Um quarto item que, particularmente, eu identifico como muito recorrente no campo do direito. Uma crença romântica, eu diria, ingênua, na capacidade, no potencial, digamos assim, da ética e da bioética. Quer dizer, muitas vezes o que se percebe é uma aposta muito forte, e eu diria ingênua, nesse campo do conhecimento. Como se simplesmente argumentar ou levantar fundamentos, elementos éticos, fosse capaz, por si só, de resistir aos avanços, aos interesses que compõem o campo biotecnológico, digamos assim. E isso a gente percebe, do ponto de vista jurídico, uma série de pesquisas que fazem essa aposta, eu diria assim, ingênua. É óbvio que a gente considera, do ponto de vista jurídico, a ética como um elemento fundamental que compõe o conteúdo do direito, mas a gente sabe também que, tanto a bioética, como outros, a ética já, mas especialmente a bioética, ela é cooptada por outros interesses. Se a gente for analisar muito concretamente os documentos internacionais de bioética, eu desconheço algum aqui no campo da nanotecnologia, mas os que existem no campo da biotecnologia, em geral, quando eles são criados, seja pela Unesco, pela ONU, que são espaços importantes de harmonização, de reconhecimento, de uma espécie de consenso internacional acerca de um mínimo a se regulamentar, normalmente, quando esses documentos internacionais, eles surgem, são criados e aprovados, são ovacionados. Ou seja, é com muita alegria que se recebe isso, porque estabelece uma espécie de padrão ou parâmetro. Entretanto, se a gente for analisar pontualmente o que é regulado por esses documentos, o que a gente vai perceber muitas vezes é que há um uso retórico de expressões ou de campos jurídicos, como direitos humanos, dignidade humana, para uma espécie de proteção que não existe efetivamente naquele espaço. Então, é como se eu dissesse que estou protegendo, mas, na verdade, aquele documento muitas vezes é utilizado como instrumento de legitimação, legitimação desses avanços. E aí um quinto elemento, que é não subestimar o poder dos interesses econômicos na condição das pesquisas e avanços nanotecnológicos. Eu acho que aí também pensar as políticas de inovação e de financiamento dos projetos, quem financia, para quem financia, como se dá a apresentação desses resultados, como se dá a partilha desses resultados de pesquisa, pensar resultados não apenas do ponto de vista econômico, mas pensar resultados também, ou benefícios do ponto de vista social, do ponto de vista do conhecimento, e reconhecer os participantes dessas pesquisas, os sujeitos de pesquisa, muitas vezes, como verdadeiros protagonistas na construção desses conhecimentos. A gente sabe que, em geral, eles não são considerados como verdadeiros protagonistas, eles são considerados como participantes coadjuvantes, marginais nesse processo. Então, talvez inverter um pouco a ordem e repensar também a origem desses financiamentos, ou seja, o início de uma pesquisa e o final dela. Não apenas os resultados, mas o que aparece nisso aí. Eu digo a vocês que, no campo do direito, isso é praticamente inexistente. Não há preocupação com quem está financiando uma pesquisa, de onde vêm esses recursos. Quer dizer, as revistas não exigem que se dê contas, que se dê, digamos assim, que se preste contas acerca disso, ao contrário de outros campos do conhecimento. Então, acho que esse é realmente um desafio importante que a gente teria na nossa área. Um sexto item seria em relação às pesquisas em direito propriamente. O que a gente tem percebido, e aqui eu acho que é muito mais para os pesquisadores do direito e para aqueles que leem os resultados dessas pesquisas jurídicas, o que se percebe é uma fidelidade, que eu denominei aqui como fidelidade cega ao referencial teórico como argumento de autoridade. e manutenção dos territórios intelectuais. Então, muitas vezes o que a gente vai perceber é que a produção de pesquisas jurídicas, inclusive aquelas que tentam uma aproximação com o campo biotecnológico, ainda são, digamos assim, orientadas por esse viés, de uma fidelidade a qualquer custo, aos meus grandes referenciais, às grandes autoridades do direito, e um olhar menos preocupado com a materialidade dos desafios concretos oriundos das inovações tecnológicas, digamos assim. Sétimo item, então. Estimular as pesquisas jurídicas que ofereçam alternativas propositivas ao enfrentamento dos problemas concretos oriundos dessas novas tecnologias. Existe um outro, eu diria assim, um outro vício que é muito presente no campo do direito. As mais importantes pesquisas, as pesquisas mais sofisticadas são as pesquisas de cunho teórico, que discutem grandes teorias, grandes argumentos, grandes categorias. Essas são as verdadeiras pesquisas, as pesquisas que são referendadas. Então, aqui também inverter um pouco isso e pensar pesquisas que tragam um pouco resultados concretos, do ponto de vista jurídico, que se propõem... Normalmente a gente diz, você não vai fazer uma pesquisa no direito que propõe um projeto de lei. Porque se considera que uma pesquisa que tenha como resultado a proposição de um projeto de lei, ela não é uma pesquisa muito interessante, muito sofisticada. Agora, por que não? Por que não inverter isso e justamente virar um pouco a direção do nosso olhar, deixar um pouco as autoridades argumentativas teóricas e olhar um pouco para a materialidade desses desafios que nos são colocados? Eu acho que esse é realmente o enfrentamento. No campo dos mestrados profissionais e de outras áreas, isso se vê muito presente, mas dos mestrados acadêmicos e doutorados, ainda é um desafio importante, eu acho que, a ser pensado e estimulado, de certa maneira, como linha de pesquisa, com valorização. A valorização de pesquisas empíricas e de propostas concretas, com rigor metodológico, portanto, nessa linha, na sua formulação técnica jurídica, de modo a promover a efetiva aproximação entre o processo legislativo de produção do direito e as reflexões teórico-jurídicas, a priori entendidas como mais sofisticadas. Então, acho que aqui também é um pouco isso. A gente quase não tem, por incapacidade, por falta de habilidade, por falta mesmo de formação na condução de pesquisas empíricas, que o direito acaba se restringindo a uma série de pesquisas ou teóricas ou de natureza dogmática, que a gente diz, de análise legislativa. Então, eu acho que seria muito importante que o direito se voltasse a, por exemplo, compreender qual é a realidade que existe nos laboratórios, qual é a percepção dos cientistas nesse campo, quais são as demandas deles, porque há uma resistência em relação, muitas vezes, aos profissionais do direito, aos operadores do direito, porque há uma resistência ao direito como um todo, como um fator importante na regulamentação, não só como restrição à pesquisa, mas como fomento à pesquisa. Eu acho que se a gente tivesse um maior número de pesquisas empíricas que, digamos assim, entrassem no laboratório, a la Bruno Latour ou algo do gênero, a gente poderia promover pesquisas jurídicas um pouco mais próximas, mais fiéis e mais conectadas nessa parceria com os, digamos assim, os cientistas, daqueles que estão produzindo e estão pensando essa tecnologia na ponta. A promoção, e aí, para finalizar, os dois itens pensados aqui, mais o ponto de vista do impacto social. Então, como pensar a partir do direito, da regulamentação desses impactos que o direito acaba absorvendo de alguma maneira. A gente também não tem como isolar isso, os impactos sociais, éticos e legais, ou jurídicos. Então, pensar a promoção de um processo democrático de difusão da ciência, como? Por meio de debates públicos e participativos, como critérios indispensáveis à condução política e legal emancipatória de seus avanços, de modo a evitar políticas de domínio transnacional e biocolonial. Quer dizer, alguns... Aqui a gente tem uma discussão, e eu até gostaria de ouvi-los sobre isso. se efetivamente... Isso aqui é uma hipótese. Se efetivamente um debate público, a participação ampla, democrática, da sociedade, na condução política e jurídica desses impactos, na regulação disso, é condição indispensável para uma regulamentação emancipatória ou não. Eu sei que alguns consideram que não necessariamente, ou não em todos os momentos, eu não sei como talvez a gente poderia pensar isso e levar uma proposição mais concreta para o direito. E, finalmente, algo que, para o direito, vocês sabem disso, a Constituição Federal é a nossa... quase que a deusa jurídica. Então, a gente seguia por ela, em que, pese durante muito tempo, as previsões constitucionais foram consideradas por muito tempo e ainda por alguns meras recomendações, uma carta política, digamos assim, hoje sabe-se que, juridicamente, que a Constituição tem força normativa e tamanha a, digamos assim, a reverência que se tem a ela, os tribunais, enfim, a doutrina, têm absorvido o seu conteúdo. Portanto, guiar-se pelos determinantes constitucionais que estabelecem prioritariamente a redução das desigualdades sociais, o respeito à dignidade humana, a preservação da biodiversidade e tantos outros direitos, são considerados direitos fundamentais de modo a dirigir para o bem a nossa capacidade inventiva, como já havia mencionado a Sheila Jazanove. Então, eu finalizo com essas, talvez, dez itens de condução para a gente pensar e lembro a vocês muito mais o intuito de que isso reverbere no campo do direito, que, como, em geral, a gente diz, ele está sempre a reboque dos fatos, então, como a gente se antecipar ou mesmo caminhar junto com os avanços tecnológicos nesse campo. Muito obrigada. Primeiramente, parabenizar a professora Thaisa pela brilhante fala. Agradecer com muita veemência o professor Wilson, que me convidou a estar aqui com vocês, conversar com vocês, o que me honra muito. O professor Wilson, que tem sido um estudioso muito sério, não só da área da nanotecnologia, mas também das implicações no direito. E me solicitou que eu falasse com vocês rapidamente sobre as novas tecnologias, o enquadramento das novas tecnologias e a gestão de risco nesse cenário. O papel do direito nessa gestão de risco que as nano acabam demandando. E muito me honrou esse convite. Agradecer à Raquel também pela fala, pelas palavras cordiais. Agradecer a presença de todos vocês. Saudar o Ayrton, saudar a Thaisa, saudar todos aqui presentes. A minha fala começa, e não poderia deixar de ser, com algo que aconteceu historicamente, onde tem muito a ver com o que eu vou tentar falar para vocês hoje, eu debater e colocar em pauta e querer também, assim como a Thaisa provocou, ouvi-los. O Hobbes, num determinado momento, Hobbes era um autor da aristocracia inglesa, da monarquia. num determinado momento, Hobbes faz uma viagem com diversos aristocratas para a Florença visitar Galileu. E nunca se publicou nada que tenha vindo dessa conversa especificamente, mas, posteriormente, Hobbes volta para a Inglaterra e depois ele começa a passar vários meses visitando o Galileu. Galileu era considerado, à época, um dos grandes pensadores da Europa. Após isso, ele faz, ele confecciona o Leviatã, onde pensava, um Estado, a saída do Estado de natureza, ou seja, do homem, lobo do homem, para um Estado soberano, um Estado forte, da lei natural, a lei civil, fatos que todos aqui conhecem, talvez melhor do que eu. A grande questão é, a nanotecnologia e as novas tecnologias, elas rompem e retomam essa conversa que provavelmente nós não sabemos, isso fica no nosso imaginário simbólico, mas a conversa do Hobbes, cientista político, e Galileu, retoma a necessidade de uma reflexão séria entre a comunicação que existe do direito, das decisões, de uma ciência voltada para decidir e de uma ciência voltada para a ousadia, para a reinvenção, para a inovação constante. Enquanto o direito é uma ciência, como a Thaisa disse muito bem, normativa, uma ciência voltada a ter que decidir conflitos e ter que ter alguns cânones para isso, e por isso, muitas vezes, dogmática, normativista, conservadora, porque ela tem que decidir, ela tem que determinar quem vai para a cadeia, ela tem que determinar quais são os critérios de uma determinada tecnologia ser proibida, ser autorizada com restrições, etc., etc. O problema é que as novas tecnologias, a velocidade delas foi intensificada de forma muito veemente. A velocidade delas e o estudo dos efeitos colaterais delas não ocorrem na mesma velocidade, ou seja, a colocação dessas novas tecnologias no mercado são muito mais rápidas, vocês sabem disso muito melhor do que eu, do que o tempo necessário para a maturação e observação dos riscos com grau de consenso. Pois bem, isso coloca em verdadeiro desconcerto direito e política. Direito sempre usou a ciência para sustentar a necessidade dele de prova conclusiva para a decisão, para essa natureza que ele tem, que é decidir, decidir o conflito. O Prigogini vai dizer isso em 1977, ganhou um prêmio Nobel, por isso, dizendo o fim das certezas. De novo, vocês conhecem isso muito melhor do que eu. Pois bem, o direito perde isso, sobretudo, novamente, em novas tecnologias. E o direito e a política passam a ter que se reconstruir a partir da perda, porque, vejam, a ciência, com essa mudança de paradigma que ocorre na ciência, ela... Provavelmente alguém que quer assistir, creio eu. esse desconcerto que ocorre no direito, a ciência lida muito bem com essa incerteza. A ciência lida, inclusive, isso estimula ela mais. Inclusive, ela recoloca, reinsere isso no sistema produtivo e realimenta a ideia de inovação. Para o direito, não é bem assim. porque o direito continua tendo que tomar decisões. Isso coloca em xeque não só o Estado pensado tradicionalmente, como a questão do comando e controle do direito, que o direito se baseia fortemente. Ou seja, toda a situação e toda a estrutura de comando e controle em que o direito se baseia, com regras rígidas, com padrões de decisão bem delimitados de devido processo legal, eles são colocados em xeque. Isso bifurca um problema muito sério para o direito, um problema da legitimidade, que ou ele fica autoritário, arbitrário, decidindo pura e simplesmente num plano das ideias jurídicas, que é um lado radical, e no outro lado radical, ele outorga para a ciência uma função que constitucionalmente é sua, de ponderar essa inovação, a criação com outros valores constitucionais, tais como saúde pública, meio ambiente, livre iniciativa. Ou seja, o direito encontra hoje, não por outro fator, uma grande dificuldade em lidar com essas circunstâncias. Pois bem, quais são as luzes que são colocadas, e talvez eu vá colocar mais angústia do que luzes, mas eu acho que esse é um processo que o direito vem refletindo e começando a refletir sobre isso. Primeiro ponto, as novas tecnologias nos colocam a dimensão da vulnerabilidade, uma vulnerabilidade muito específica, que é a vulnerabilidade tecnológica. Vulnerabilidade significa, e vocês sabem bem isso, vulnerabilidade significa estar em uma posição limitada de escolhas, limitada de decisão, limitada, subjugado ante a outros poderes, forças e sistemas. A vulnerabilidade tecnológica significa que há um grau de monopólio no conhecimento científico de ponta, onde o processo do direito deve ser de alguma forma a retirada do monopólio de áreas tecnológicas que produzam riscos desconhecidos, que seja permitida um grau de controle, respeitando, obviamente, quando necessário, sigilos industriais por motivo bem determinado. Isso seria uma palestra da toda a parte, o sigilo industrial, o sigilo comercial, onde, só fazendo um parênteses, tem que estar provado. Sigilo industrial, sigilo de concorrência, ele não é algo que se pressuponha. A própria empresa tem que tomar atitudes documentais para que aquilo seja tratado posteriormente pelo judiciário como sigilo. Fecho o parênteses, porque isso é todo um debate entre o princípio da informação e o direito ao sigilo. Esse sigilo cada vez mais é limitado. Quando eu estou diante de riscos difusos, riscos transindividuais, riscos coletivos, esse sigilo diminui. Ele apenas em relação à publicidade mercadológica, em relação aos entes de fiscalização, esse sigilo é diminuído. A fiscalização pode adentrar, ela deve adentrar para ver como o processo está sendo desenvolvido. Ela tem poder de polícia para tanto. O que uma empresa de pesquisa científica pode fazer é solicitar, demonstrar documentos, demonstrar posturas, que ela trata aquilo como sigilo e que, portanto, o poder de polícia fiscalizatório vai, analisa e não divulga. não divulga os detalhes daquela pesquisa, daquele procedimento, daquela atividade. Pois bem, esse é um parênteses apenas se não não findo nunca e não chego aonde pretendo chegar. A vulnerabilidade tecnológica, eu só tenho como lidar com ela pelo princípio da informação e a pulverização do conhecimento. Esse é o grande ponto das novas tecnologias e do combate à ignorância do risco. digo ignorância por quê? Porque os tribunais, uma regulação de risco, ela parte do pressuposto de que os tribunais têm pelo menos duas funções chave. De que os processos judiciais que envolvam riscos dessa natureza, de novas tecnologias, eles devem ser, eles devem promover educação cívica. Eles devem permitir não apenas uma informação às partes sobre aqueles riscos, com perícias, promovendo uma série de provas documentais, provas orais, obviamente, mas também ele deve promover a própria comunidade, a publicidade do processo e a dispersão daquele conhecimento para que a sociedade tenha informação sobre aquelas tecnologias e comece também a se mobilizar política, juridicamente, com novas ações e assim por diante. também é no judiciário que vai ser feito um processo e que tem sido muito pouco explorado no nosso direito de desconstrução das informações científicas que a professora Thaisa mencionava antes, ou seja, o processo de analisar pelo judiciário, ele não é cientista, o juiz não é cientista, mas ele deve analisar qual a sustentação metodológica das provas colocadas. Porque aí, sim, eu vou ver que determinadas provas científicas não têm sustentação metodológica, enquanto que outras detêm uma sustentação metodológica. Mesmo que eu não tenha um padrão normativo da metodologia usada em outro diagnóstico ambiental, eu tenho como demonstrar e tenho como antever que uma passou por um processo, uma adotou critérios mais estabelecidos e outra, como eu enfrentei recentemente num caso que, obviamente, não vou citar, a perícia criou uma metodologia. Ou seja, isso denota uma credibilidade probatória menor. Ainda mais quando eu tenho consolidada na comunidade científica algumas metodologias já publicadas, já estudadas, já referidas, já passadas por processos de análise, inclusive dos pares. Pois bem. Com essa função dos tribunais, cada vez mais o direito acaba polarizando esse debate nos princípios da prevenção e da precaução. Pois bem. Num primeiro momento, isso é um ganho grande, porque o direito passa a ter que assimilar dar a ideia de que existem graduações de riscos e que existem decisões que devem se antecipar à concretização da contaminação e do prejuízo à saúde pública, ao meio ambiente, ao patrimônio, ao trabalhador. Ele tem que e tem o dever de se antecipar a essa espécie de problema social. O grande problema é que o direito tem uma tendência, como tem que decidir, robesianamente, ele tem uma tendência de tentar simplificar o que a ciência não produz de forma simples. E o direito tem reproduzido uma informação que eu tenho batido muito e eu tenho sido um pouco redundante e me repetido a isso, mas eu sinto a necessidade de ser redundante, porque isso continua sendo reproduzido na doutrina jurídica brasileira, que é prevenção é quando eu tenho um risco certo, como se eu pudesse ter um risco certo de que vá ocasionar algo. Para os profissionais de outras áreas, engenharias, química, é evidente que eu não tenho risco certo. Para nós do direito, se está produzindo informações como se eu tivesse a possibilidade de ter risco certo. Então, risco certo, não. Risco conhecido. Risco que eu tenha uma métrica para descrever. Risco que eu tenha metodologia e conhecimento para descrever ele. Pois bem, isso já é um avanço enorme para nós do direito. A precaução, ela tem sido descrita como incerteza. E a minha pergunta é que tipo de incerteza? Eu posso ter milhares de incerteza. Eu posso ter milhares de graus de incerteza. Inclusive, um risco submetido, conhecido à precaução, vai ter graus de incerteza. Então, essa simplificação que o direito ambiental, e é uma autocrítica, vem fazendo, é uma simplificação que coloca em xeque a capacidade do direito decidir casos tais como nanotecnologia. Porque ele se distancia da realidade científica. Para tanto, me parece que as melhores descrições têm sido no sentido de manter a ideia de precaução, de não anular os ganhos, as aquisições que nós conseguimos com a ideia de precaução, de inserir a ideia de incerteza científica, de aceitar a incerteza científica promovida pela ciência contemporânea, mas não de simplificar. O que diferencia risco concreto ou risco quantificável lá submetido à prevenção, e a prevenção é mais objetiva, é mais direta, tem que prevenir, tem que se antecipar, tem que mitigar, ao passo que a precaução é mais uma ordem de cuidado, de controle. pode chegar, sim, a pontos extremos de proibir uma atividade, mas seria um ponto extremo, a ordem é muito mais de acautelamento, de cuidado. Nesse sentido, me parece muito mais adequada uma terminologia que tem sido utilizada dizendo que prevenção e precaução são grandes aquisições para nós no direito, são regras de decisão importantes, no entanto, a distinção entre elas não é tão simples assim, vai indo de uma graduação de grau de incerteza, porque hoje, mesmo aquilo que está submetido à prevenção, riscos conhecidos, quantificáveis, eles continuam tendo inúmeras variáveis, inúmeras variáveis que podem, essas variáveis, ter graus de incerteza diferenciados. Então, o risco que estaria submetido à prevenção seria aquele risco, voltado e aquele risco quantificado, aquele risco onde eu tenho um conhecimento suficiente, consensual, sobre, não apenas a probabilidade, mas também sobre a magnitude. tem sido chamado na doutrina econômica, jurídica e científica também, anglo-saxã, de incerteza, tudo aquilo que eu tenho como risco, cuja probabilidade tem indeterminações. Eu conheço a magnitude, eu conheço a consequência, mas a probabilidade eu não conheço bem. outra terminologia muito boa para eu dar à intensidade da precaução seria a ambiguidade, que é quando eu não tenho conhecimento sobre as consequências, eu tenho conhecimento da probabilidade daquele evento, mas as consequências, eu não tenho conhecimento sobre elas. e o grande problema e que eu acho que a nanotecnologia está muito inserida e por isso a dificuldade do direito de marco regulatório, a dificuldade de decisões e uma polarização muitas vezes, como a Thaís me antecipou muito bem, ideológica, a ignorância. O grande problema é o grau máximo de incerteza que é a ignorância. Quando eu não conheço probabilidade, eu não tenho dados sobre probabilidade do evento e eu não tenho dados sobre a magnitude, eu desconheço o que eu desconheço. Ou seja, eu não tenho informação, eu estou a cegas. E ainda nesses cenários, o direito ainda tem que decidir. Mesmo em cenários de ignorância, onde a ciência não produz nenhum conhecimento, nenhuma informação conclusiva ou mesmo presunções indícios, inícios metodológicos. Ainda assim, o direito tem que decidir. E me parece que a saída para isso, já me encaminhando ao final, me parece que a saída para as novas tecnologias como forma de intensificação da produção da informação, desmonopolização do conhecimento científico de ponta, é exatamente monitoramento, controle documentado, estímulos de publicização das informações. Eu não tenho nenhum prejuízo a sistemas de autorregulação. Eu não tenho nenhum preconceito a sistemas de autorregulação. E tenho dito isso, é que o Wilson sabe do meu posicionamento, porque acho que o sistema, repito, de comando e controle ou medo de tudo que é desconhecido vai cercear a ousadia humana, que é motivo de grandes conquistas de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, a publicização dessas informações permite aos órgãos ambientais, aos órgãos públicos, à comunidade, o controle, a fiscalização e, mais importante do que tudo mais, a mobilização. A mobilização de exigir cautela das novas tecnologias, dos novos produtos. Então, me parece que um estímulo de comando e controle puro e simples, ele se afasta da informação. Ele tende a afastar a atividade, sobretudo, a postura que tem sido vista nos nossos tribunais no princípio da precaução, onde ainda se entende uma precaução como tudo ou nada, o que não é. Ou interdita a atividade ou libera ela sem controle algum. Os tribunais têm feito isso reinteradas vezes. E, entre a ousadia e o temor necessário, eu acho que nós temos que traçar uma linha mais racional entre direito e ciência, entre Galileu e Hobbes, dentro de uma lógica de um princípio da precaução mais ligado à ideia de riscos que digam respeito à ignorância, ambigüidade e incerteza. E deixar com a prevenção aqueles riscos onde eu tenho conhecimento. Isso vai dar uma maleabilidade maior, uma razoabilidade maior ao princípio da precaução, e aí ele tem medidas preventivas e precaucionais mais proporcionais, onde, em casos extremos, sim, vai se proibir uma atividade, mas em casos extremos. Do contrário, eu posso adotar melhor tecnologia disponível, controle documentado, instalação de filtros, instalação de metodologias, eu tenho esses instrumentais. E somente a partir daí dessa maior sensibilização jurídica é que ele vai conseguir, na minha opinião, compor os valores e ordens constitucionais de meio ambiente e saúde pública livre iniciativa, desenvolvimento tecnológico de forma equilibrada. E o Leviatã, talvez aí, não entre num desconcerto como ele tem se demonstrado. Foi uma honra grande ter falado para vocês. Obrigado pela atenção. Grande abraço. Boa tarde a todos. Primeiramente, o agradecimento por participar desse evento. Estou muito honrado, sou um professor que inicio na pesquisa da nanotecnologia a todo dia. Todo dia a gente está revendo questões novas da nanotecnologia. E muitos de vocês que estão na plateia são os... Eu conheço vocês, mas vocês não me conhecem. Tanto pelo site do Seminossoma quanto pelos artigos que vocês publicaram. estou vendo aqui várias pessoas e realmente é uma honra muito grande. A mesa também me deixa muito honrado, com certeza. A professora Thaisa, o Delton e a Raquel são referências para o meu estudo, com certeza. Eu estava muito atento ouvindo vocês. até se tivesse alguma coisa anotada, eu ia pedir para tirar um xerox depois, com certeza. E a Raquel publicando o livro é um motivo de muita felicidade para mim, porque nós somos amigos aqui do curso e a Raquel é uma pessoa que a gente tem um carinho, acho que todo mundo tem um carinho muito grande por ela. Um agradecimento especial ao meu orientador, ao professor Wilson, que confia ao orientando dele participar de uma mesa tão seleta e para tratar desse tema diante de pessoas que têm uma capacidade crítica tamanha. Então, é uma honra e um risco também. Mas eu aceito de bom grado. Bom, eu sou uma pessoa que está entre os dois. Eu estou entre a inovação e a prudência. Eu sou professor de direito ambiental na universidade, faz um bom tempo, e também trabalho no escritório de transferência de tecnologia. Uma situação bem interessante. Então, eu conheço a parte regulatória ambiental, questão dos riscos ambientais, um pouco, e também conheço a questão que envolve propriedade intelectual e conheço as pessoas que estão lidando com isso na universidade. E a minha universidade, eu tenho muita honra de dizer isso, ela desenvolve vários projetos de pesquisa envolvendo nanotecnologia e biotecnologia e, muitas vezes, com as duas matérias de uma forma conjunta. Até tinha preparado alguns slides, mas eu resolvi resumir, porque aí ia ficar muita informação. Bom, iniciando pela questão que eu acho que é muito importante de tratar em relação à nanotecnologia, a questão da ambivalência. A nanotecnologia, ela surgiu para o Ayrton aqui, como algo absolutamente nefasto. Quando eu li os primeiros artigos sobre o problema da nanotecnologia, eu pensei, meu Deus, vai acabar o mundo, aquela história do Grey Goal e tal, eu pensei, meu Deus, agora é o fim de tudo. Aí eu comecei a ler, eu comecei a ponderar, olha, tem aspectos positivos, aspectos negativos da nanotecnologia, são expectativas quanto a ganhos econômicos, sociais e relacionados à inovação extraordinários. A própria ONU propagandeia a questão da possibilidade de utilização de nanopartículas para a descontaminação da água, etc. Não estou dizendo que eu sou a favor ou contra a nanotecnologia, estou apresentando aqui uma série de ideias. Então, existe muitas publicações hoje que falam em nanotecnologia verde, publicações de órgãos científicos, de organizações que querem leitimar nanotecnologia também, trazendo informações a partir da possibilidade de uma revolução da energia limpa, da redução da dependência de recursos naturais não renováveis, aumento da eficiência dos processos de fabricação e de processamento, e aí vai, pessoal, uma série de expectativas em relação à nanotecnologia. Eu gosto muito de um escrito do professor Folador, eu acho que ele não está aqui hoje, que ele faz uma crítica a esse entusiasmo, puro e simples, um grande entusiasmo, e ele coloca nanotecnologia para quem, para quantos, para quem, então tem que pensar, tem que ter um senso crítico em relação a isso, porque o fato da indústria inovar e criar uma tecnologia não necessariamente pode ser, significa que ela vai ser acessada por todos, pode ser restrita, inclusive por direitos de propriedade intelectual. Aliás, nesse lado esquerdo do slide, o direito, ele está enxergando o quê? Ele está enxergando a propriedade intelectual, a possibilidade de apropriação da nanotecnologia, e isso é uma coisa que é muito clara, as patentes são um indicador de inovação, o Brasil é um país que não tem tanta inovação nesse setor, mas empresas e universidades do mundo inteiro, especialmente da Europa, Estados Unidos e Japão, elas têm inovações publicadas, publicadas não, depositadas aqui no Brasil. Tem um site que eu gosto muito de visitar, que é o site de inovação tecnológica, que eu fico impressionado. Às vezes eu acho que eles estão mentindo, porque tem tanta inovação na área de nanotecnologia, pode até ser, a Lime está rindo ali, acho que deve ser, porque tem coisa que eu não acredito, será possível um negócio desses, patentes, etc. Bom, de outro lado, eu coloquei em vermelho para chamar atenção, a questão do aumento do fosso entre ricos e pobres pela formação de novos monopólios, a patente, quando ela pega uma tecnologia de base, ela pode gerar uma espécie de monopólio sobre alguma coisa. Isso me preocupa bastante. Até aquele grupo, o ETC, faz uma série de divulgações em relação a isso, a possibilidade de monopólio. Erosão e transformação cultural. Eu já conhecia eles na questão do patrimônio genético, lá eles criticavam as grandes multinacionais. Risco para a saúde, meio ambiente, segurança e riscos militares. Isso é uma das coisas que mais me preocupam. A tecnologia para a utilização militar, eu acho que é muito preocupante. E é uma tecnologia que está em sigilo absoluto. a gente não sabe o que estão fazendo. O governo americano não vai sair divulgando. E questões éticas da manipulação da matéria e da vida. A biologia sintética, tem aquele negócio do nano, bio, NBC, ciências cognitivas, nanotecnologia, biologia, informática, tudo unido para transformar o ser humano não numa pessoa melhor do ponto de vista ético, mas mais eficiente. Mas não nós, talvez. Isso é uma proposta pelo que eu vi do governo norte-americano. Bom, já que eu parti do termo, terminei com a questão do risco, eu vou tratar um pouco do risco, tentando aproximar com a linguagem não nossa do direito, mas a linguagem de quem lida com risco e me arriscando, inclusive, fazendo isso. Risco refere-se à incerteza sobre a gravidade dos eventos e consequências ou resultados de uma atividade em relação a algo que os seres humanos deem valor, valoram. Esse é um conceito de um professor da universidade, um professor alemão, que acho que é estudo da universidade dele, o Ren, que eu gosto muito dos escritos dele, porque ele é muito prático, ele tem, ao mesmo tempo que ele trabalha, faz um estudo teórico sobre a questão do risco, ele apresenta algumas possibilidades de ação. Seguindo com o mesmo autor, o reconhecimento da possibilidade de ocorrer de danos futuros em virtude de nossas ações presentes e de que é preciso evitá-los, atenuá-los, transforma o risco num conceito simultaneamente descritivo e normativo. Então, nós descrevemos as conexões ou buscamos, quem sabe, descrever as conexões entre causa e efeito e suas características e o conceito de risco também sugere medidas e intervenções sobre eles. Quando você fala em risco, a gente sempre se preocupa com medidas de intervenção, não só uma descrição das causas e efeitos, que é algo bastante difícil. Uma questão que eu acho importante, até porque nós misturamos aqui pessoas, colegas que são das ciências ditas sociais e ciências naturais, o professor Engelmann não gosta muito dessa divisão, são as concepções do risco num sentido amplo, eu trouxe aqui num sentido muito amplo, que é a concepção objetiva do risco, encarados como realidades físicas mensuráveis, processos de cálculo probabilístico e quantitativo, que a maior parte da população quando se fala em risco da nanotecnologia pensa nessa concepção, a ciência já definiu alguma coisa sobre o risco da nanotecnologia, cálculos probabilísticos, quantitativos e assim por diante. Mas tem um outro lado, que é a questão da construção social do risco, a partir de autores especialmente das ciências sociais, Mary Douglas, acho que até o próprio Blumann entra nessa classificação aqui, o Beck, Giddens, eu acho que todos eles vão para esse lado aqui, pelo menos o Renner classifica esses autores como autores que tratam da concepção social do risco, riscos produzidos, percebidos por indivíduos, grupos sociais, instituições, de acordo com o contexto onde estão inseridos e os respectivos interesses e valorações. Isso aqui é uma questão importante, a questão da valoração. Como é que as pessoas e as sociedades valoram esse risco? Aquela ideia de quanto você está disposto a correr de risco. Isso eu acho que deve ser levado em consideração. Essa oposição, na verdade, eu acho que ela tem que ser superada, ou tem que se tentar superar, porque ambas as perspectivas são importantes. Se você trabalhar uma perspectiva meramente objetiva do risco, nós teremos uma concepção muito tecnocrática das ações em relação ao risco. isso é muito complicado, eu acho que não vai gerar um bom resultado, porque alguém se avoca para si, ou cientistas, etc., o direito de decidir sobre o risco, até o que o Delton estava falando. e tem aquele livro que é o Leviatã desorientado, do professor, agora me falhou o nome. O Pardo, o José Esteve Pardo, que eu acho muito interessante, porque eu acho que ele conseguiu usar uma metáfora genial, o Estado preso pela ciência. Mas, enfim, mas o outro lado também não pode ser absolutamente privilegiado, porque as pessoas também têm fantasias em relação aos riscos. E aí tem um autor, o Sunstein, que ele é um crítico do princípio da precaução, mas ele alerta, ele passa um alerta para nós em relação às distorções de percepção de risco que as pessoas têm. E uma coisa muito simples, eu vejo, é a questão do avião e do carro. O pessoal tem muito medo de viajar de avião. Eu estava vindo para cá, quase me atrasei para a palestra, porque teve um acidente de carro próximo da cidade de Feliz. Porque a imprudência do motorista traz muito mais risco do que a viagem de avião. Em princípio, eu acho que eu estou mais seguro dentro de um avião. Bom, então, o risco, na verdade, é simultaneamente uma característica física e uma construção social. E o REN, ele propõe uma perspectiva técnico-científica e cultural do risco. Essa perspectiva, ela nos traz para o direito pelo menos três perguntas, que são bastante práticas. O perito detém o monopólio do conhecimento científico sobre o risco? O próprio Delton estava comentando isso. O judiciário também decide sobre risco. A sociedade também decide sobre risco. O direito da última palavra, dependendo da situação, é o direito da palavra. Qual é o relevo que deve merecer a percepção do risco, participação dos cidadãos e outros interessados? Tem aquela expressão stakeholders, que é muito utilizada na área empresarial, mas, enfim, eu me apropriei dela. É uma discussão sobre, afinal, quem participa e o quanto participa em relação à decisão sobre o risco? E qual é o papel do direito e do Estado em relação a isso? Já que nós estamos assumindo que o risco é, simultaneamente, uma construção social e uma construção física, então técnica. O Estado tem que ter uma estrutura técnica, assim como tem a Anvisa, assim como tem órgãos ambientais que têm técnicos, mas também tem que levar em consideração que a população pensa sobre o risco. Então, é a questão das audiências públicas e outros instrumentos de participação da sociedade civil organizada e do indivíduo também, da pessoa como indivíduo. No caso da nanotecnologia, surge uma série de problemas, uma série de questões. Quais riscos, quais características dos riscos da nanotecnologia? Até o professor Wilson costuma falar em nanotecnologias, para não ficar só numa tecnologia, são várias expressões da nanotecnologia, são formas muito diferentes, às vezes, de você trabalhar. Quais as relações de causa e efeito entre os produtos da nanotecnologia, danos ambientais e a saúde humana? Como esses riscos são recebidos e valorados pela sociedade? Quais medidas de intervenção são necessárias? Acho que a última é a mais difícil. Você tem que pressupor todas as anteriores. Eu acho que nós estamos num passo muito longe de ter informação suficiente para tomar esse passo com segurança. Acho que a gente nunca vai ter. Acho que a sociedade dificilmente vai ter. Ela vai ter que estar sempre arriscando e tomando decisões para conviver com o risco. Isso é até uma questão interessante. Bom, uma forma de trabalhar com risco, e acho que alguns de colegas aqui até trabalham com isso, é a questão, é a análise de risco. Parte de três ações, que é a caracterização e a avaliação do risco, o pessoal usa mais a expressão avaliação do risco, a gestão do risco e a comunicação do risco, um sistema circular. Eu vou colocar isso porque é importante falar isso, que para algum de vocês pode ser óbvio, na área técnica, mas tem repercussões na área jurídica. Então, a caracterização e avaliação do risco é o processo científico de identificação de consequências indesejáveis de suas causas e cálculo das probabilidades e magnitudes desse risco. Mais o processo de definição sobre a aceitabilidade e tolerabilidade desse risco. O primeiro momento é esse. ele parte de um pressuposto científico, um estudo científico, e uma definição sobre a aceitabilidade e tolerabilidade do risco. A avaliação do risco, segundo o Ren, passa por três desafios. E, no caso da nanotecnologia, fica muito claro isso, esses três desafios. O primeiro desafio é a complexidade, o segundo é a incerteza, e o terceiro é a ambiguidade. Até os conceitos que eu vou usar são um pouco diferentes do conceito do Delton, pelos autores diferentes, consultar autores diferentes. Bom, complexidade seria a dificuldade de identificar e quantificar vínculos, qualificar, melhor dizendo, vínculos causais entre múltiplos agentes causais, potenciais e efeitos observados específicos. Então, assim, é complexo porque tem muita informação, tem muita variável, tem muita coisa envolvida. Então, dizer que alguma substância causa câncer é complicado, porque a quantidade de variáveis que estão envolvidas numa população que está sendo analisada é muito grande. Então, envolve diversos especialistas que estudam as causas e a temporalidade do fato. Quer dizer, um fato pode ser analisado numa temporalidade menor ou uma temporalidade maior de forma interdisciplinar, utilizando um maior número de ciências de formas de tentar compreender esse risco. A sociedade é muito complexa, a nonotecnologia é muito complexa também, então, acaba que existe uma dificuldade efetiva em reduzir essa complexidade. Aí vem a incerteza. A incerteza é o resultado de uma redução incompleta ou inadequada da complexidade na modelação de cadeias de causa e efeito. Então, exige uma ponderação sobre a variação sistemática do evento, erros em procedimentos, estatísticos e os limites do sistema. A incerteza, na verdade, ela é resultado da incapacidade de resolver o problema da complexidade, segundo esse autor. E o interessante em relação ao direito e à ciência hoje é que eles têm que assumir cada vez mais que eles são falhos. O próprio direito tem que ter mecanismos de revisibilidade, de revisão, ele tem que ser flexível o suficiente para que ele possa se refazer, se rever. Assim como a ciência também tem que ter uma certa humildade, uma característica complicada, tanto para os direitos quanto para a ciência. e o outro seria a ambiguidade. É um conceito diferente do que o Delton colocou. É o resultado de perspectivas divergentes ou competitivas sobre explicação para uma certa ameaça. Isso acho que é uma tendência, eu não tenho estudado tanto assim, mas eu percebo que é uma tendência a existirem várias interpretações significativas e legítimas para avaliações de risco. Então, ao mesmo tempo em que nós podemos ter pesquisadores na universidade estudando toxicologia vinculada a nanopartículas financiadas por dinheiro público de forma independente, quem sabe, e chegando a um resultado, nós podemos ter do outro lado alguém sendo patrocinado por alguém e chegando a outro resultado. Eu vi isso de uma forma muito simples, aí eu consegui entender como advogado. a questão do pinus heliote plantado na região de Santa Maria, eu sou natural de Santa Maria. Um professor fez uma pesquisa que ele conseguiu encontrar biodiversidade na região que tinha uma plantação extensa de pinus heliote. Eu não sei como ele conseguiu fazer isso, mas ele conseguiu fazer, ele apresentou em um congresso. A confiabilidade da pesquisa era baixíssima, mas tinha patrocínio. Assim como a questão do transgênico também, uma hora dizem que tem uma comprovação, outra hora dizem que não. Então a ambiguidade é uma questão importante também como desafio. O segundo passo seria a gestão do risco. Tem como objetivo gerar ou selecionar estratégias adequadas a fim de evitar, reduzir, transferir, reter os efeitos em voluntários atividades e decisões. Dependendo dos resultados do julgamento da tolerabilidade e aceitabilidade, está um pouco ruim a redação porque eu fui traduzindo e fui colocando no texto. As medidas são mais ou menos graves e podem variar de rotulagem segura, obrigatório para os padrões de exposições definidos ou mesmo proibições. Aqui é uma questão interessante que o Delton colocou. O princípio da precaução não é um princípio de barrar a determinada tecnologia, técnica, empendimento, etc. Não necessariamente, a precaução, esse é o último passo da precaução. Como precaução eu posso exigir informação, como precaução eu posso exigir monitoramento, como precaução eu posso exigir medidas de mitigação, inclusive. E aí vai indo. Tanto na precaução quanto na prevenção. Mas é um equívoco colocar que a precaução ela é, pura e simplesmente, o resultado da aplicação da precaução é, pura e simplesmente, impedir uma tecnologia. dentro da fase de gestão e geração seleção de informação, implementação, monitoramento, reconhecimento da opinião das partes interessadas, a gestão de risco está envolvida. Os problemas de risco atualmente ambíguos requerem a participação adequada das partes interessadas a fim de criar soluções toleráveis e aceitáveis. Então a gestão do risco ela convida a participação das partes interessadas. O problema da gestão de risco, e aí realmente vai para a parte que é mais importante da minha fala, é a falta, em primeiro lugar, de transparência e os limites da participação das partes interessadas. Quer dizer, qual é a transparência que nós temos em relação à utilização da nanotecnologia no Brasil e no mundo? Quais os limites de participação das partes interessadas? Eu comparo o caso da nanotecnologia a algo que já está institucionalizado que é a CTN-Bio. Eu convido vocês a entrarem na internet e descobrirem o dia que tem reunião da CTN-Bio. Vão a Brasília, vão no Ministério do Meio Ambiente, peçam licença para participar da reunião. Ciência e Tecnologia, desculpa, peçam na Ciência e Tecnologia para participar da reunião. Eu pergunto, vocês vão conseguir participar de todas as reuniões? Tem o Sistema Nacional de Informação sobre Biotecnologia. Tem muita informação lá no sistema, no site? Tem muita coisa também. Então, se na biotecnologia que já foi institucionalizado, nós não temos transparência, vocês imaginem na nanotecnologia que nós não temos nenhuma institucionalização. Se bem que a institucionalização em relação à biotecnologia me parece mais aquilo que o Beck fala em responsabilidade organizada. Parece que foi criado um sistema para liberar os organismos geneticamente modificados. Bom, e um outro ponto importante aqui que é um problema para a geração de informação é a questão dos direitos de propriedade intelectual e, de fato, eu acho que isso é um impeditivo. Embora exista a questão do poder de polícia, o Delton tenha comentado sobre isso, mas isso pode se transformar em um impeditivo à transparência das informações. Com certeza. Com certeza. Até porque o sistema de propriedade intelectual é mais forte que o sistema de direito ambiental. Isso eu estou vendo na prática. eu acho mais forte. Você tem uma capacidade de proteção de direitos para a intelectual muito forte dentro da estrutura do direito. Claro, o direito ambiental eu estou generalizando, mas quando trabalha com a questão das substâncias químicas, até a Aline conversamos sobre isso um dia, meses atrás, realmente tem uma série de substâncias que causam uma série de danos à saúde humana que sequer são reguladas pela legislação brasileira. Já se sabe. Em relação às substâncias químicas isso me preocupa muito. Será que o direito ambiental é tão forte assim? Agora, a propriedade intelectual é forte. O sistema de propriedade intelectual é um sistema muito forte. Do ponto de vista legal, ele é muito bem aparelhado. O Brasil tem uma proposta, existe uma proposta de projeto de lei para a criação de uma política nacional de nanotecnologia. Eu convido vocês a entrarem no site da Câmara dos Deputados e darem uma lida nesse texto, porque eu acho que é extremamente importante das pessoas terem conhecimento a respeito da política nacional de nanotecnologia, do que está sendo proposto e da forma com que está sendo proposto. Então, o Cadastro Nacional para Controle e Acompanhamento de Projetos, Pesquisas, Desenvolvimento Tecnológico, Geração e Comercialização, Inserção do Mercado de Nanoprodutos, Uma Autorização do Poder Público para a Pesquisa, Produção, Comercialização de Nanoprodutos, Derivados, Processos, etc. Exigência de Estudo de Impacto Ambiental para a Liberação de Nanoprodutos no Meio Ambiente, Fomento a Realização de Estudos e Pesquisas dos Efeitos da Nanotecnologia sobre a Saúde Humana Animal e sobre o Meio Ambiente, e aí vai. Bom, primeira coisa, qual o debate que foi travado, de onde veio essa norma? A sociedade participou desse debate, nós estamos participando desse debate, tem um espaço aberto para participação na criação dessa lei. Eu digo isso porque até os pesquisadores da área científica e tecnológica, eles também não estão sendo convidados para legitimar essa norma. Eu acho que deveria ser mais aberta essa discussão, muito restrita. um outro ponto é a questão da comunicação, acho que o tempo já está passando, a comunicação do risco, que é a ideia de que a comunicação do risco deve fazer com que as partes interessadas, a sociedade civil, consigam entender e agir de forma racional sobre os riscos. Então, é aquela ideia de uma escolha informada sobre os riscos que ela vai correr ou não, que é bastante difícil, mas pelo menos você tem alguma noção a respeito daquele produto que você está comprando. E aí entra a ideia do princípio da informação, que é um princípio que está tanto disposto na legislação ambiental, na Constituição, Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. No Brasil, como uma forma de comunicação dos riscos, além daquela norma que eu falei para vocês, que é um projeto de lei, na verdade, existe também a proposta de uma norma que torna obrigatória a rotulagem de produtos que fazem uso da nanotecnologia. O Brasil, aliás, não é o único país que tem projetos de lei para a nanotecnologia. Tem países que já legislaram a respeito disso. A França tem normas sobre nanotecnologia, especialmente para tratamento de informações. Na verdade, é a obrigação de informar ao poder público sobre as nanopartículas. Ou seja, já tem um instrumento na França de comando e controle, até para a gente ver como é que vai funcionar isso lá. Agora, recentemente, a Bélgica, só que não está em vigor esse ano, mas vai entrar em vigor, se não me engano, em 2017, 2016, é uma norma para também registro de nanopartículas, quando se utiliza na indústria, em porta, etc. A cidade de Berkeley, na Califórnia, foi a primeira forma de legislação, a primeira legislação oficial, a primeira norma oficial relativa à nanotecnologia do mundo, foi uma cidade que estabeleceu um sistema de registro, um monitoramento sobre nanoprodutos, nanopartículas, e assim por diante. Então, já tem uma movimentação, e o que eu percebo é que essa movimentação se dá primeiro na imposição de informação por parte de quem detém essa informação, porque quem detém a informação é quem está produzindo, quem está comercializando, quem está investigando a nanotecnologia, e não é o Estado. Qual é o órgão brasileiro de meio ambiente, saúde, segurança? Acho que é um visa, acho que é o mais avançado nesse sentido, que tem boas informações, a Fundacentro também, tem boas informações, mas quem é que tem boas informações sobre a nanotecnologia? Bom, o princípio da participação eu vou pular, mas eu vou falar por fim da questão do princípio da precaução. Como a nanotecnologia envolve escassa, ambígua informação, ela é motivo, ela gera o dever, tanto na sociedade quanto no Estado, de adotar medidas, como o Delton comentou, acautelatórias. Medidas acautelatórias. Faz-se alguma coisa. Importante dizer que não é a busca pelo risco zero, porque nós vamos ter essa ilusão do risco zero, com certeza, porque qualquer atividade tem risco. Mas, avaliando o próprio conceito do princípio da precaução, o mais conhecido, da declaração do Rio de Janeiro, de 92, decompondo ele, nós conseguimos entender o vínculo desse princípio da precaução com esse dever de informar, dever de buscar a informação, ou talvez mesmo o dever de impor a informação. É uma discussão que nós podemos aproveitar o momento aqui, para ver se a efetividade de uma política de comando e controle impondo a informação é maior que uma política de incentivo a quem entrega a informação. Mas vejam bem, depois eu vou retomar esse ponto. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada para postergar ou como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Quais medidas? Não está dito no artigo. Não está dito o que são danos sérios, não está dito o que são danos irreversíveis, então tem uma abertura imensa para trabalhar o princípio da precaução. Tratando da questão relativa à informação como uma forma de precaução, como uma forma de você adotar uma medida mesmo sem saber o resultado possível daquela tecnologia, daquela técnica, daquele produto, daquela substância e assim por diante. Olha, foram propostos nos Estados Unidos e na Inglaterra programas de informação voluntária ou de entrega de informação voluntária e foi um fracasso. Não sei se foi a época que foi feito isso, mas não deu certo. Não deu certo, de fato. A experiência francesa é a experiência que vamos avaliar para ver se vai dar certo. O Brasil é um país que tem uma realidade diferente desses outros países. As nossas empresas não têm eu vou dizer que o próprio consumidor brasileiro não é um consumidor tão preocupado, ele não pressiona tanto as empresas brasileiras. Eu vou relatar para, finalizando, eu vou relatar um fato que foi colocado por um aluno que está escrevendo sobre nanotecnologia e ele trabalha em uma empresa de Caxias do Sul e ele trabalha em segurança do trabalho. Ele conhece muito a questão. e ele comentou o seguinte, ele foi para a Alemanha fazer um curso na empresa, na matriz da empresa. E aí eles começaram a tratar das questões relativas a alguns produtos contaminantes. E ele começou a perceber que a legislação alemã era muito mais rigorosa que a brasileira em relação àquela substância. E ele perguntou para o chefe dele como é que vocês fazem com esse tipo de substância? O que vocês fazem? Nós não conseguimos tratar esse tipo de substância. O chefe dele falou muito simples. Essas empresas não estão mais na Alemanha. Onde é que estão essas empresas? Uma das empresas está no Brasil. Está em Caxias do Sul. Então, isso me preocupa porque nós temos uma realidade diferente desses outros estados. E, claro, muitas empresas hoje elas querem legitimar a nanotecnologia. isso é bastante válido. Então, a Dupont criou um sistema de legitimidade da nanotecnologia. Criou um sistema de gestão de risco. A Bayer criou um sistema de gestão de risco e uma série de organizações. Eu acho que não anula essas iniciativas. Mas o próprio François Hust, há muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, ele escreveu um artigo autorregulação das empresas. Um jogo sem regras? É uma pergunta que ele faz dentro de um livro do Ginter Toyner. Ele coloca, olha, embora existam sistemas de autorregulação que são interessantes e eficientes, nós sempre temos que deixar um espaço reservado para o Estado e para o interesse público. Sempre tem que ter um espaço daquele que é o terceiro, o que deveria ser o terceiro imparcial. O problema é que no Brasil nem o Estado muitas vezes acaba sendo o terceiro imparcial. Muitas vezes o pessoal do órgão ou da organização que deve tomar uma decisão é cooptado pelo poder econômico. Então, vamos pular esse slide aqui. O último ponto que eu acho que deve ser colocado, que eu acho importante em relação à legislação, é que, no afã de dizer agora, então, nós temos que regular a questão da informação em relação à nanotecnologia. Vamos fazer alguma coisa. Nós temos que tomar um cuidado para não criar uma legislação excessivamente burocrática e uma intervenção desproporcional. O exemplo que eu passo para vocês foi a lei de acesso ao patrimônio genético, foi por uma medida provisória. Ela criou um problema no Brasil, porque ela fez uma quantidade de exigências e estabeleceu algumas regras que fizeram com que, isso eu tenho concreto na universidade, porque nós temos um mestrado em biotecnologia, com que os pesquisadores da UCS, alguns, não são todos, mas alguns, evitam pesquisar a diversidade biológica brasileira, porque eles entendem que se eles tiverem que pesquisar a diversidade biológica brasileira, vai ser uma burocracia desgraçada. E se tiver conhecimento tradicional associado, mais ainda, porque aí tem que ir para o Segem, então, não vamos fazer uma lei tão burocrática como a lei de acesso ao patrimônio genético, mas também não vamos fazer uma norma excessivamente permissiva e favorável aos interesses do poder econômico ou das grandes corporações, como é o caso da lei de biossegurança. Então, nós temos que encontrar, na verdade, um meio termo e não pensar, quem sabe, só em estabelecer marcos regulatórios, comando e controle, como falou o Delton, e fazer um sistema misto, uma metarregulação, alguma coisa que tenha um diferencial, que seja uma inovação no direito. era isso. Obrigado. Eu vou fazer algumas considerações, depois eu abro a palavra para quem tiver alguma pergunta ou alguma colocação. Eu acho que... Eu pensei em algumas coisas. A professora Thaisa falou da necessidade urgente do direito produzir resultados concretos, sair um pouco desse lugar comum e estável e confortável de ficar discutindo algumas coisas que não produzem resultados concretos. Acho que é uma... É uma crítica que eu tenho para o direito, também por vir de uma outra área. Eu acho que se precisa, sim, disso. A gente precisa começar a ter uma maior possibilidade de produzir algum tipo de material científico e de um conteúdo que possa realmente impactar positivamente na sociedade com um resultado concreto. E acho que dirigir para o bem a capacidade inventiva com a Constituição como Deus a guia também fecha muito com o que eu penso, com o que eu escrevo, com o que está no livro, com o que foi a ideia do livro. E acho que a gente precisa discutir realmente, acho que o Paulo Martins é alguém que pode contribuir com isso e vem discutindo isso há muito tempo, sobre os debates públicos e participativos, até que ponto a forma que a gente possui hoje de audiência pública, ou de divulgação dos resultados, e também de divulgação de onde está sendo o investimento público na área de nanotecnologia no país, que existe um investimento muito grande e a gente não tem retorno de onde isso está indo. em relação ao que o Delton falou, acho que a vulnerabilidade tecnológica e a desconstrução de certezas científicas atinge o direito em cheio, também tirando desse lugar de conforto e a necessidade das decisões em se antecipar os problemas sociais. Logo que eu comecei a pesquisar nanotecnologia, aqui na universidade uma professora, quando eu apresentei o primeiro projeto básico, ela disse assim, alguém já morreu disso aqui no Brasil ou no mundo? Eu disse, olha, eu acho que não, a princípio não se sabe ainda, então não interessa o direito. Eu disse, olha, professora, não é assim que eu vejo, mas a gente escuta isso, isso não faz muito tempo. E acho que, mesmo no pior cenário possível, que acho que não é o que a gente vive hoje na ANANO, que é quando se desconhece o que se desconhece, acho que a gente já está um pouquinho adiante do pior cenário possível, mesmo assim o direito é chamado a decidir. Então, acho que, mais uma vez, a necessidade de fazer pesquisas com os resultados concretos e que possam criar mecanismos para auxiliar nesse tipo de decisão é extremamente necessário e urgente. E acho que isso é o que a gente tenta trabalhar com a necessária inovação, tanto do direito quanto no direito, que é o que eu venho tentando trabalhar também. E em relação ao que o Ayrton colocou também, acho que a questão da gestão de riscos é fundamental e a comunicação desses riscos e como a gente vai conseguir envolver os diferentes atores da sociedade. Porque, na verdade, a gente tem trabalhadores expostos, a gente tem consumidores expostos, tem o pessoal que trabalha dentro de laboratório exposto e tem as pessoas expostas duplamente, como consumidores e como trabalhadores. Enfim, são só algumas coisas para pensar. A palavra está aberta. Bem, eu agradeço a palestra de todos aqui e eu gostaria de aproveitar a presença de dois eminentes juristas aqui da casa para ver se a gente pode avançar em alguma coisa que foi tratada aqui sobre a questão das incertezas e no limite ou o seu grau maior da ignorância, que tem os impactos no direito aí colocado. A questão é a seguinte. Durante este século, o orçamento destinado que foi utilizado na área de nanotecnologia, no Ministério de Ciência e Tecnologia, ele é 99,9% para eliminar as incertezas e a ignorância no que toca a novos processos e produtos. e é 0,1% aplicado para eliminar a ignorância e as incertezas no que toca aos impactos. Então, evidentemente, que do ponto de vista da produção, muito se produziu de conhecimento e essas incertezas e ignorâncias foram eliminadas. Mas no que toca aos impactos, as incertezas e a ignorância têm crescido. Pois, muito bem. Então, eu fico pensando como é que os nossos colegas juristas poderiam nos auxiliar a, digamos, eliminar esta apropriação irresponsável do dinheiro público? Que instrumento nós, cidadãos brasileiros, poderíamos ter de fazer com que o dinheiro público fosse aplicado para que as incertezas e a ignorância relativa aos impactos também fossem objeto de aplicação de recursos e, portanto, de pesquisa e, portanto, de produção de conhecimento que eliminassem ou mitigassem isso. Então, a minha solicitação a vocês é que como é que com esse arcabouço jurídico que nós temos hoje, presente no Brasil, como é que nós poderíamos lutar no campo jurídico para mudar essa coisa? Primeiramente, Paulo, belíssima a tua colocação, belíssima, belíssima, parabéns, e é de uma sensibilidade, uma qualidade de observação muito feliz. a questão da gestão do risco é muito comum que isso ocorra para novas tecnologias. A gente viveu um cenário aqui com organismos geneticamente modificados e CTN-Bio, onde nós temos o que eu tenho brincado um frankstein jurídico, onde se conseguiu numa legislação brasileira retirar do Ministério do Meio Ambiente a análise prioritária, preliminar, dos impactos ambientais da atividade de biotecnologia. Isso cai primeiro na CTN-Bio, a CTN-Bio analisa e a composição da CTN-Bio já diz uma série de... É só analisar a composição da CTN-Bio que eu vou sem nenhum caráter de predisposição minha a dizer para A ou para B. Não, na minha fala, eu parto do pressuposto de que novas tecnologias você não pode já começar falando e eu sei que a tua fala final vai ser contra a tecnologia. Não, não é essa a questão. As novas tecnologias elas nos trazem e vão nos trazer ganhos, é delas que nós vamos encontrar respostas para o nosso futuro. No entanto, você tem total razão a observar que, na verdade, tanto na biotecnologia como na nanotecnologia, a grande ênfase de pesquisa é, e aqui foi o que eu falei exatamente no início da minha fala, é a produção de informação apta para habilitar o produto para o mercado. E uma tentativa de blindar toda a publicização de informações e de aprofundamento de estudos e, inclusive, participação, como a CTNB historicamente tem se portado com dificuldades a publicizar, a dar um procedimento. Então, quais instrumentos jurídicos? Pois bem, a lei da biossegurança é um péssimo exemplo, porque se fez uma legislação que, na verdade, blinda, houve uma ação direta de inconstitucionalidade sobre ela, muito bem feita, eu analisei essa ação, muito bem feita, dizendo que ela era inconstitucional por causa disso. Estruturalmente, ela não poderia blindar o Ministério do Meio Ambiente, porque hoje, na lei de biossegurança, o que ocorre? A CTNB é que tem que remeter. Sabe quantas vezes ela remeteu em todas essas dégradas? Nenhuma vez. Ela não viu risco ambiental em nenhum dos produtos que ela autorizou. Pois bem, com todo o respeito que eu tenho as instituições, as câmaras de decisão, continuo tendo, mas, do ponto de vista constitucional, não é esse o sistema que eu vejo na Constituição, pelo menos eu. Então, quais instrumentos jurídicos? Me parece que os instrumentos de defesa coletiva, ação civil pública, ação popular, ação civil pública vai depender, sim, do Ministério, do convencimento de alguém, do Ministério Público, Defensoria Pública, de algumas instituições que estão na lei para representar interesses transindividuais. Mesmo que não se consiga isso, você ainda tem ação popular onde qualquer cidadão pode questionar. O grave problema que nós temos aí, Paulo, e aí é da mobilização, aí é da capacidade, ações ambientais e os impactos ambientais, como eu não estou produzindo pela via, e você narrou isso melhor do que qualquer um aqui hoje, como eu não estou indo pela via institucional de produzir essas informações, eu vou ter que produzir e aglutinar por associações, pela mobilização. Mas eu não tenho como pensar nessas ações sem estudos preliminares. Esse é o problema do direito ambiental. O direito ambiental está muito próximo da ciência. Eu tenho que ter indícios, eu tenho que demonstrar a dúvida da ignorância, eu tenho que ter um início de prova. e isso em si é um problema, porque isso custa. E eu exigi de entidades, de associações, da mobilização, esse tipo de início de prova, de dúvida ponderável, eu tenho que ter um início de dúvida cientificamente ponderável. Essa possibilidade probatória, a prova tem que demonstrar uma possibilidade científica grave. Então, essa prova não é uma prova simples, mas eu me remeto a um caso que ocorreu na década de 70 e que boa parte de vocês devem conhecer, o amianto nos Estados Unidos. Quem primeiro diagnosticou o risco do amianto, o risco cancerígeno, foram os próprios trabalhadores. A ciência, e aí eu vou no sentido, a ciência batia na tecla que não existia prova em relação a isso. E, empiricamente, os trabalhadores começaram a demonstrar o número de casos. Então, eu também não subestimo a capacidade de mobilização, a capacidade da sociedade. Eu acho que isso é uma dinâmica e não tenho como discordar contigo que existe um mercado pronto para isso, que ele é estimulado, que ele se retroalimenta e que, por isso, há o investimento mais para viabilizar e a expectativa de lucro, que é muito grande. A expectativa de ganhos para a qualidade de vida também é grande. e isso acaba cegando um pouco todo o sistema para os impactos. Eles são desconfortáveis para o nosso sistema. Desculpe ter me alongado, mas era uma pergunta que me exigia isso. Só fazendo um pouco coro ao que o Delton mencionou, acho que o importante, concretamente, seria articular melhor a atuação desses grupos, de cientistas ou pesquisadores, com os órgãos de classe. Então, pensar as comissões da OAB, pensar o papel da OAB federal e muni-los também dessas informações. Quer dizer, que instrumental jurídico, e aí o Delton fala das ações cabíveis, pela via judicial, tentar algum tipo de impacto, implicação, o Ministério Público, enfim. Acho que essa é a única, talvez a via mais imediata e concreta que poderia ser motivada. Um detalhe que me chama a atenção, está sendo gravado, o Ministério Público, eu não sei, eu posso estar desinformado, mas não tem nenhuma ação do Ministério Público em relação à nanotecnologia. Eu acho que é provocar o Ministério Público em relação a isso, porque o Ministério Público tem uma força muito grande e é um dever deles, assim como todas as áreas que envolvem meio ambiente, saúde, consumidor, os direitos transdividuais é uma forma de pressionar. Agora, esse projeto de lei que está sendo proposto, eu não sei qual é a tua percepção, Paulo, porque você está no olho do furacão, mas eu te devolvo uma pergunta. Junto com a primeira pergunta vem a bombástica. Uma é assim, esse projeto de lei, ele tem espaço para colocar de forma clara o dever, porque está aqui, eu fomento a realização de estudos e pesquisas e tal, e a receptividade do pessoal do Congresso em relação a essa, esse dever. Então, eu vou investigar, eu tenho que ter um percentual dessa minha investigação em investimento em ciência e tecnologia, mas eu não vou pagar ninguém, eu vou colocar isso em um órgão, em uma instituição, em uma organização, e a gente tem no direito ambiental, eu estou fazendo uma comparação longe aqui, mas, enfim, quando se faz, por exemplo, uma barragem, uma obra, uma atividade, existe uma compensação ambiental pelo impacto ambiental. Dá para fazer uma, a gente tem que criar às vezes, então tem lá uma chamada compensação, o pessoal da indústria e da construção, etc., não gostou disso, entrou com uma ação na justiça e perderam, porque é com base no princípio do pólitor pagador, o usuário pagador tem o dever de arcar com esse custo, porque a sociedade tem o ônus, e eles tem o ônus. Então, penso nisso. E a outra pergunta que eu te faço, que é a seguinte, e aí, esse projeto de lei, como é que ele está, o que o pessoal tem trabalhado lá, enfim, porque eu fico imaginando lá no Congresso Nacional um projeto de lei tratando de um tema de tamanha complexidade sendo tratado pelas pessoas que estão lá. Talvez tenham bons assessores, mas as pessoas que vão decidir, que vão votar, que vão determinar, das comissões, etc. Até acompanhei, na verdade, é um projeto de lei do deputado Edson Duarte, que foi, passou por uma comissão, acho que de indústria e comércio, não recordo agora, e foi cortado, ele foi considerado, enfim, não era interessante, e retomou no outro ano, com o nome do Sarney Filho, com poucas modificações, inclusive, achei poucas modificações, eu não sei até a inspiração do primeiro projeto, como é que ele foi estruturado, mas são duas perguntas que eu te devolvo, até porque eu sempre tive muita curiosidade de perguntar, porque eu assisto muito o teu blog, a primeira é essa aí, em relação à possibilidade de colocar efetivamente ali, a gente pode articular isso aí, colocar efetivamente na lei, isso aí, e a segunda é, e essa lei sai, qual é a receptividade do pessoal lá em cima, ou é uma questão eleitoral, uma lei, etc., até pode ter alguém representante aqui do Congresso Nacional, do Ministério e tal, está me ouvindo aqui. A gente só tem alguns limitadores, em função do horário. O professor Delton tem aula daqui a pouco, então, é... Foi falado na Anvisa, mas vocês que vão trabalhar com isso, é uma informação concreta. Por acaso, eu já falei, em 2004, quando eu perguntava para as pessoas de nanotecnologia, quando eu trabalhava, tinha vários pesquisadores, ninguém ouvia falar. E uma sobrinha minha, que tem um laboratório, em 2004, ela falou, tio, eu uso produtos nanotecnológicos. E o meu irmão, que acabou trabalhando com ela, se informou na área de cosméticos, e aí, uns dois anos atrás, eu conheci uma pessoa e mexe o nanotecnologia com ervas. e ele fez um produto que combate a celulite, a casca de laranja, nem sabia que existe, né? E aí, ele me mostrou a pasta, foi mandado para a Anvisa, e a Anvisa realmente fez um estudo sobre a eficiência e comprovou a eficiência desse produto que tira a casca de laranja de celulite. Só. Mas nem, era nano, mas nem deram bola se era nano ou não. Então, a Anvisa, para ela, nano ou não nano, pelo menos há dois anos atrás, não tinha diferença nenhuma. Então, provavelmente, se tiver alguma lei, tem que enquadrar a Anvisa. Mas eu sei que, nos Estados Unidos também, não sei como é que está agora, o EPA, o órgão de controle ambiental, ele, os inseticidas, fugicidas que iam para lá, com formulação nano, eles aprovavam, porque já tinha aprovação da formulação macro. Só para saber como é que está. Só para, em termos de atualização, em agosto de agora, de 2014, a Anvisa decidiu criar um comitê para discutir nano com diferentes áreas. São mais de 12 sub-áreas dentro da Anvisa. Mas agora, já se vem discutindo isso há muito tempo e se vem provocando, não só a Anvisa, mas outros órgãos reguladores também. Maíra. E daí eu acho que são essas as perguntas, mas a da Maíra, e daí eu passo a palavra para todo mundo responder de novo. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria de fazer um apelo a todos os professores que aqui estão. Eu sou de Minas, participo de um grupo de pesquisa em Uberlândia, na UFO, e eu estou encantada com a Unicinos e com a iniciativa de vocês em debater a nanotecnologia, seus impactos, riscos, e gostaria que vocês publicassem, que incentivassem outras regiões do país, assim como a minha, Minas, a também fazer esse tipo de pesquisa, a também efetivar grupos que discutam, que debatam e que proporcionem um conhecimento maior. Obrigada. professora Tânia. Não é nem acidente de trabalho. Não, eu primeiro queria cumprimentar a mesa. Fantástico. Gostei muito dos seus dez pontos. Vou pensar, depois lhe mando, da colocação do professor, do Ayrton. Eu tenho duas questões para mim que são importantes. Primeiro, quando se fala em impacto, nós estivemos na ISA, agora, que é o Congresso Internacional de Sociologia no Japão, eu e o professor Wilson, e uma das questões apresentadas foi os possíveis impactos que a nanotecnologia poderia ter por falta de controle, etc. E um colega nosso, de outro país, a primeira questão é assim, mas já houve alguma catástrofe? Quer dizer, parece que nós temos aquele costume, vou apagar o incêndio, eu não previno o incêndio. Quer dizer, você está criando um fantasma na cabeça. E tem um outro problema, que aí vem no campo jurídico, a magnitude do impacto. Quanto é, qual é o tipo de magnitude que realmente vai provocar uma legislação? E aonde esse impacto vai se dar? Porque, veja, existe uma camada da população que, se você fosse pensar, é a que sofre todos os impactos de magnitude enorme, começando pelo impacto econômico, de desleixo do Estado com essa população. Existe lei? Não. Então, eu fico me perguntando qual terá que ser a magnitude do impacto para poder gerar uma norma, eu não sei se lei resolveria nesse país, o Getúlio dizia, a lei ora a lei, Getúlio, nossa, ligava muito para a lei, porque engaveta, porque não cumpre, porque são os seus prepostos que estão ali para executar. Então, esse que é o princípio da democracia, e o Leviatran, você pega bem. Então, eu tenho essas questões em ficar apenas pensando que uma norma, que não sei o quê, porque é preciso primeiro definir isso. Qual é a magnitude? Ah, mas só prejudicou você. Ah, então não tem problema. Ah, mas isso foi um caso isolado. Então, e no caso da nanotecnologia, como as pesquisas são praticamente insuficientes, e você tem que levar um certo tempo para dizer, não, realmente, esse produto atingiu aqui, 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 em uma sequência de tempo. Isso é que me aflige. A tecnologia anda mais rápido, a produção, do que mesmo que houvessem pesquisas, mas, sério, ela tem uma temporalidade, inclusive, tratando de saúde humana, para você poder dizer que realmente foi essa substância, nessa condição, que prejudicou o que é uma dificuldade para a legislação. Ou seja, é só isso. São questões que não me deixam dormir. Rapidamente, assim, vou começar pela provocação da professora Tânia, e depois eu queria voltar à questão do professor Roberto. Muito rapidamente, porque eu sei que o Delton tem aula também. Por que a lei? Eu confesso que, durante muito tempo, foi muito reticente a essa postura, que nós mesmos reconhecemos como estrita, restrita e dogmática. Ou seja, efetivamente, uma lei, ela não vai ajudar. Mas uma lei mal feita, ela pode piorar ainda mais a situação. E por que uma lei é importante? Porque, no final das contas, como o professor Delton comentou antes, o juiz tem que decidir. E, bem ou mal, muitas questões hoje, no nosso direito, são judicializadas. Por N razões. Bom, acabam no judiciário. E o judiciário, como é que vai resolver? Como é que um juiz vai resolver a questão? Ele vai ter que olhar para uma lei. Ele vai olhar para uma lei, e a lei que vai guiar, nós vivemos no sistema, em princípio, da civil law, que dizemos que a lei é... A Constituição é deusa, e as leis são, sei lá, os anjos. E, bom, nesse contexto, quanto melhor codificada essa lei, maior a facilitação. Se a gente for conversar com qualquer juiz, é isso que ele vai dizer. Ok, eu reconheço a importância dos estudos críticos, mas, no final das contas, eu preciso de uma lei, ainda que eu incorpore um viés crítico à leitura e interpretação dessa lei. Então, bem ou mal, eu já fui menos legalista, e hoje talvez eu ache que uma lei é importante, especialmente quando ela é bem feita, porque é isso que se tem, é um dos instrumentos que são possíveis e que podem facilitar a vida de um magistrado. E aí, eu acho que tem muito a ver com uma experiência que eu tive recentemente participando de um projeto que tenta aproximar o processo legislativo com a produção na academia, que é o projeto Pensando o Direito sobre a criação de bancos de DNA para fins de persecução criminal. E ali eu me dei conta, uma, da dificuldade que a gente tem de se articular politicamente, a gente, academia, e a gente, ciências sociais, e a gente, nesse contexto, e como alguns campos estão muito adiantados nesse contexto. se eu estava brincando aqui com o Delton, eu falei, bom, a gente tinha que inserir nos projetos a possibilidade de um advoca, se eu de pagar um advogado, um bom advogado, como o Delton, que possa articular isso. Ou seja, que a gente tenha verba também, de alguma maneira, para articular essas nossas demandas, do ponto de vista político, legal, para tentar reverberar de algum modo. Porque é muito difícil, é muito difícil, e eu tive essa experiência, que eu diria a vocês, do ponto de vista acadêmico, excelente da pesquisa, do ponto de vista legal, do processo legislativo, extremamente frustrante, porque tudo o que a gente produziu não teve um impacto na legislação. Ou seja, a lei que se produziu foi completamente avessa ao que a gente tinha indicado. Olha, a lei tem que ser assim, tem que ter isso. Então, assim, uma resposta muito concreta, talvez, seria pensar, Wilson, como a gente poderia incorporar, inclusive financeiramente, a possibilidade de articular legalmente essas nossas propostas, fazer força política frente aos nossos órgãos de classe, com profissionais gabaritados para isso, para causar algum tipo de mudança mais concreta. Bom, primeiro lugar, eu agradeço o tom que me toca. Obrigado. Eu vou pedir para o Wilson e para a Raquel aqui a permissão de fazer um merchandising, mas não é por nenhum outro motivo, se não contribuir. Eu tenho um livro, que foi minha tese de doutorado, que virou livro em 2008, e que vem gerando, desde então, um debate sobre exatamente a sua pergunta. Ou seja, qual é a magnitude que o direito juridiciza, quais são as expectativas, o nome dele é Dano Ambiental Futuro. E nos estudos que vêm desde 2000, na verdade, foi o mestrado, doutorado, pós-doutorado, onde existem alguns critérios claros que o judiciário percebe como uma magnitude digna de atuar. Então, primeiro, primeiro pressuposto, o direito não deve esperar a catástrofe acontecer. Primeiro ponto, seja uma catástrofe social ou seja uma catástrofe ambiental pura, de ecossistema, comprometimento, ou saúde pública, de forma mais ampla. Então, primeiro ponto, nós temos já, inclusive, um dos parâmetros é a ideia de futuras gerações. Se nós demonstrarmos, o judiciário tem sido muito sensível a isso, eu fiz uma pesquisa nesses anos, qual é a magnitude que convence o tribunal, os tribunais. E eu cheguei à conclusão de que são dois elementos. Quando o tribunal é convencido de que há um risco de irreversibilidade. Não tem como esse erro voltar atrás para a saúde pública e, sobretudo, para o meio ambiente, os dois, quando a ideia de irreversibilidade atingirá as futuras gerações. Esse é um ponto que os tribunais são muito sensíveis a isso. E aí, de novo, retomo a pergunta do Paulo. Você tem que ter um indício de prova. Você tem que cientificamente irritar o judiciário. E o segundo ponto é produzir esse risco em algum sistema especialmente protegido. E aí que eu tenho. No ambiental, é muito comum áreas de preservação permanente, unidades de conservação, enfim. você demonstrar que está se colocando em risco em uma área especialmente protegida. Saúde pública, ambiente, etc. Então, sendo muito sintético, porque a sua pergunta também é muito boa, muito qualificada, e ela exige uma reflexão profunda. Gente, então, eu agradeço a paciência, as colaborações e a atenção da plateia. E dou por encerrada a mesa. E agradeço mais uma vez aos palestrantes. Aplausos Aplausos Aplausos